E em CDs, o moral de Vossoró A turma boa do Piauí e do Maranhão, tamo junto, hein, meu pá E em CDs, o moral de Vossoró E para de frescura, então ir pra cá dançar Para de frescura, então ir pra cá dançar Não tenho nada a declarar Que já fique com você, a tua prima quer saber Ela quer aproveitar, então ir pra cá menina E fazer o que mandar Eu quero ver novinha, tu descendo devagar Eu vou sentar, caxereca 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 devagar Mais uma nossa pra tocar nos paredes Arregaça, xerecão, vai E em CDs, o moral de Vossoró Tamo junto, hein, arregaça, pai Eu tô alucinado na seta da criminosa Tô alucinado na seta da criminosa Tô alucinado na seta da criminosa E tá lá agora, tá lá agora, tá lá Uma seta da criminosa Eu vou improvisar, nova e apreste atenção Joga a bunda no chão Quicando com o rabetão, joga a bunda no chão Pra Douglas Joias, Esté Doces, o gol do frango, o gol do RR Eu tô alucinado na sentada criminosa Tô alucinado na acertada criminosa Tô alucinado, vai! Uma acertada criminosa Uma acertada criminosa Uma acertada criminosa Uma acertada criminosa Eu vou improvisar Yen Cedês, o Moral de Mossoró Joga a bunda no chão Joga a bunda no chão Joga, joga É assim o bebidas O melhor de Panamirim Valeira, nós do Coquitéis, Tricks Tamo junto Nenhum rodas Derruba, se joga E senta as boquinhas no bar Mais uma autoria Xeracu no beat Yen Cedês, o Moral de Mossoró Mãe! Derruba, flex, fula! E sexta-feira, rotineira Vou chamar minha galera Pra resenha lá no posto Tá ligado que é o gera Paredão, muita bebida Bregadeira tá no tala Putaria rola solta Todo mundo emplazada Putaria rola solta Todo mundo vai Ô, novinha cabulosa Vem descer na bunda E desce bunda Desce bunda Desce bunda Desce bunda Sobe bunda Para não vá Ô, novinha cabulosa Vem mexer na bunda E desce bunda Sobe bunda Desce bunda Sobe bunda Desce bunda Sobe bunda Vai Que que é isso, hein? Ô, desce bunda Sobe bunda Desce bunda Sobe bunda Desce bunda Sobe bunda Tá gostoso? Valeu, Gráfica Uniforme Estamos juntos, hein? E Renato Coquitéis Panificadora Avenida Valeu, New Rodas Ian Cedes O Moral de Mossoró E sexta-feira Rotineira Vou chamar minha galera Pra resenha lá no posto Tá ligado o carro gera Paredão, muita bebida Bregadeira tá no tala Putaria rola Solta Todo mundo em plaza Putaria rola Solta Todo mundo vai Ô, novinha cabulosa Vem mexer na bunda E sobe bunda Desce bunda Desce bunda Desce bunda Desce bunda Desce bunda Solta Para não, vá Tá gostoso e vem Ô, desce bunda Sobe bunda Desce bunda Solta Desce bunda Solta Para não, vá Ô, novinha cabulosa Vem mexer na bunda Ô, desce bunda Sobe bunda Desce bunda Sobe bunda Desce bunda Sobe bunda Para não, tá gostoso Tá gostoso, vai, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, vai Tá gostoso? Repertório novo pra tocar nos paredões Lucas Boquinha Vivaço Liga pra nós, contrato daquele jeito 9-6-29-24-4-6 Tamo junto Ela é novinha, ela é muito louca, não fica só de beijo na boca Vai pro baile de favela, pra sentar a noite toda Pra sentar, pra sentar, pra sentar a noite toda E é o CDs, o Moral de Mossoró Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar a noite toda Pra sentar, 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 sentar a noite toda O DJ do baile que tá me atravessando Vem me socando, vem me socando Vem me socando, vem me socando Isso é Lucas Boquinha Valeu Renan, gol RR Ela é novinha, ela é muito louca, não fica só de beijo na boca Vai pro baile de favela, pra sentar a noite toda E é o CDs, o Moral de Mossoró O DJ do baile que tá me atravessando Vem me socando, vem me socando Carreta do Hulk, bora lindinho Paredão mania Paredão da elite Paredinho niquitec Paredão atrevido E paredão do chefão Tiago Downloads Sabe aquele pontinho Quando tu escuta, tu não para mais Envolvente, contagiante Sente a vibe no que ele faz Sabe aquele pontinho Quando tu escuta, tu não para mais Envolvente, contagiante Sente a vibe no que ele faz E é o CDs, o Moral de Mossoró E bala da bunda no clique do baile Tá gostoso, xerecão E balança a bunda no clique do baile Balança, balança, ele se amava E bala da bunda no clique do baile Balança a bunda no clique do baile Isso é nunca escoquei a papai Rapatório novo E o CDs, o Moral de Mossoró O som do momento chegou Arregaça, bota pra descer Que isso é o som do momento E sabe aquele pontinho Quando tu escuta, tu não para mais E sabe aquele pontinho Quando tu escuta, tu não para mais Envolvente, contagiante Sente a vibe no que ele faz Envolvente, contagiante Sente a vibe no que ele faz Sente a vibe, baby Chama Balança a bunda no clique do baile E bala da bunda no clique do baile E balança a bunda no clique do baile E bala da bunda no clique do baile E balança a bunda no clique do pai Segue nós nas redes sociais Tá no Insta, arroba Lucas Boquinha Alô, vale o Wi-Fi, tamo junto Alô, Gordino G4 Alô, Lucas Salsá de Raul Para o Nilson E ela acha que eu sou bobo Fica me dando moral Mó sabe do meu talento Tá vacilando legal Eu gosto de viver solto Não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso Vai ver quem é o Lu de quem E eu só quero te papar Vai virar minha refém Dou uma colocada forte Volto só ano que vem Eu só quero te papar Vai virar minha refém Dou uma colocada forte Volto só ano que vem Eu só quero te papar Vai virar minha refém Dou uma colocada forte Volto só ano que vem Eu só quero te babar Vai virar minha refém Dou minha colada forte Volto só ano que vem E vai descendo pro pai Que eu te mostro quem eu sou Se ficar de brincadeira Vai tomar é no popô Vai descendo pro pai Que eu te mostro quem eu sou Se ficar de brincadeira Vai tomar é no popô Se ficar de brincadeira Vai tomar é no popô Chama Lucas Almeida E ansiedade Um moral de Mossoró E ela acha que eu sou bobo E fica me dando moral Você sabe do meu talento Tá vacilando legal Eu gosto de viver solto Não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso Vai ver quem é o lute e quem E eu só quero te papar Vai virar minha refém Dou minha colada forte Volto só ano que vem Eu só quero te papar Vai virar minha refém Dou minha colada forte Volto só ano que vem Eu só quero te papar Vai virar minha refém Dou minha colada forte Volto só ano que vem E eu só quero te papar Vai virar minha refém Dou minha colada forte Volto só ano que vem E vai descendo pro pai Que eu te mostro quem eu sou Se ficar de brincadeira Vai tomar é no popô Vai descendo pro pai Que eu te mostro quem eu sou Se ficar de brincadeira Vai tomar é no popô Se ficar de brincadeira Vai tomar é no popô E nas CDs Bora Chico divulgações Zóio divulgações Tamo junto hein Rafael da mídia Cabeça divulgações É o estouro do pendrive Babai Bota pra fuder Rapaz tô afim de fumar um gudan Um derby E cenas boquinhas Pian CDs Um moral de Mossoró Eu vou fumar um derby Enquanto isso eu quero ver Eu vou fumar um derby Enquanto isso eu quero ver Tu jogando na minha cara Bota o feco é pra valer Tu jogando na minha cara Bota o feco é pra valer A vizinha jogando fácil Bota o feco é pra valer A vizinha jogando fácil Bota o que? Ah, ah A perereca da vizinha Tá sentando na vara Ah, ah E ela tá fumando derby Pra sentar na vara Ah, ah É a perereca da vizinha Tá sentando Olha o Dudu Tamo junto do Estourador Olha o Tieta É o Tieta Bora lá, cabuloso Bora, Lucas Eu vou fumar um derby Enquanto isso eu quero ver Eu vou fumar um derby Enquanto isso eu quero ver Tu jogando na minha cara Bota o feco é pra valer Tu jogando na minha cara Bota o feco é pra valer A vizinha tá jogando Bota o feco é pra valer A vizinha tá jogando Vai, vai, vai A perereca da vizinha Tá sentando na vara E ela tá fumando derby Pra sentar na vara Ah, ah, ah A perereca da vizinha Tá sentando na vara Ah, ah, ah E ela vai fumar um derby Pra sentar Lojóson Desardi GD da vizinha tá jogando na vara E eu cedês, o moral de Mossoró Chegando na vara O armamento dela É a bunda dela O armamento dela É a bunda dela Parece uma pistola Com uma metralhadora Maluca Granada Quando ela empina a bunda E começa a atirar Tá, 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 tá O amamento dela, é a bunda dela O amamento dela, é a bunda dela Com a metralhadura, bazuca, um granada E quando ela enfina a bunda e começa a atirar Enfinou, atirou Enfinou, atirou Enfinou, atirou E em CDs, o moral de Mossoró Enfinou, atirou Enfinou, atirou Enfinou, atirou Mundo Submerso, um pet Me deu uns peixinhos, xericão Tamo junto NDCM Joias Tamo junto, hein papai Informata Multimarca Toca Martа Innovata O rooms Coisas Te Sophos Revolta Revolta 9 3 Pre 6 Tra 2 Revolta Com Le